Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Travada em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos me devolvendo o céu Então sinto na boca o gosto do mel É o que eu sentia sempre que beijava você Já sei que esse romance ainda vive em mim O efeito do seu beijo me deixou assim Preciso de um remédio que cure essa saudade Que diminua a dor que no meu peito invade Que me cure ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Travada em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos me devolvendo o céu Então sinto na boca o gosto do mel O que eu sentia sempre que beijava você Já sei que esse romance ainda vive em mim O efeito do seu beijo me deixou assim Preciso de um remédio que cure essa saudade Que diminua a dor que no meu peito invade Que me cure ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você